É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Slither E a gente vai aqui rumo a nossa saga pro Top 10 Vamos lá, vamos tentar novamente, vamos ver se dessa vez a gente consegue chegar mais perto O mais que eu cheguei aqui foi 56 De 610 pessoas, eu acho Agora tem 557 Eu sou 454 Vai demorar um pouco pra eu chegar lá, eu acho Ou não, né? De repente eu posso dar sorte de pegar um grandão desses aqui E já era pro cara Ah, não falei? Ah, morri também, foi rápido demais Vamos lá, de volta à fase de larra Caramba, foi o meu cara Morreu Me dei bem Ah, morri também Vamos lá em, vamos levar a sério esse aqui agora Vamos ao Top 10 Sem brincadeira Cadê? Cadê os bichos gigantes que é pra gente matar logo? Você sabe que quando você tá pequeno, você fica mais ó Caramba Já vem uns 500 aqui Que beleza Isso, vem rápido aí que vocês morrem E aí eu pego mais Alguém vai morrer Ah, não falei Ah, velho Morri Olha lá, tem até graça, né? Eu tento abater o gigante ali Eu tô meio que no final aqui na parede, né? Ah, pra quem não sabe Você chegar na parede aqui no final Num dos quadrantes, você morre, viu? É a mesma coisa você bater numa das cobrinhas aí Ou seja, fique longe das paredes nas laterais I feel like I fought all my life for this This one part, this one third I fought with me No, just don't let it go I started the fight, but now I'm losing So, will I fall again? I'm scared of fights, yet it was me Yeah, yeah Yeah, yeah Caramba, I fell in 70% of 532% Minha melhor colocação tinha 150% Vamos ver se eu chego lá pelo menos Caraca, só os bichos gigantes Mas também eu tô no meio, né, velho No meio é guerra da carne É gente toda hora Mas também se eu procurar um canto não tem graça Tem que ficar junto com a galera Olha, tem um ali que parece Esses caras que vão muito rápido Daqui a pouco eles Acabam mortos Oxi Ah, não Bom galera, eu vou finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido No próximo a gente vai tentar de novo Chegar aí no top 10 Até o próximo vídeo e valeu!